Bom, meus amigos, voltamos no canal com o Jurassic World, não, cara, com o Patch of Titans, agora com o famoso Tiranossauro Rex. Ele tá filhotinho, cara, ele tá bebê ainda, né, nem filhote, nem juvenil, cara, ele tá muito novo, meu parceirinho. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Nos vídeos anteriores a gente usou basicamente só o Espino, tá, usamos bastante o Espinosauro pra poder pegar manha com ele. Eu já coloquei ele no nível máximo, tá, ele já tá adulto, ele já tá topzera adulto pra car... não adulto pra caramba, não, já está adulto, né. Eu não gravei nenhum vídeo com ele ainda na fase adulta, já configurei todas as skills dele, as skins, já peguei tudo também, já fiz ele no máximo, ele tá, mano, ferradão. Só que eu queria mudar um pouquinho, entendeu, a ideia era mudar um pouquinho e fazer com outro Dino, cara. E óbvio que com o Tiranossauro Rex seria bem interessante se a gente chegasse ele com nível máximo também. Só que é aquilo, né, só que é aquilo, né, meu parceiro. O Tiranossauro Rex tem um certo BO aí, ele tem um certo porém. O Rex, ele é muito difícil de usar ele, tá, ele é muito bom em defesa, tem muito ataque. Só que o tiozão, mano, tá tentando me atacar aqui, só que o tiozão, ele tem muita desvantagem em sobrevivência, tá, mano. Ele não consegue nadar direito, é... mano, tem... regeneração dele é baixa. Enfim, ele tem muito BO, cara, de vida e essas coisas, tá. Então ele tem muita dificuldade. Eu fiz algumas modificações antes de soltar ele aqui, de pegar esse Dino em específico, tá. Eu aumentei o ataque dele e diminuí a defesa. Por quê? Eu quero ver se eu consigo fazer com que ele seja um pouco mais que hit e kill, sabe. Um Dino assim bem poderoso mesmo, porque eu peco sempre bastante no dano que eu tomo, cara. Toda hora eu tomo muito dano. Eu tento às vezes fugir e não dá e aí acaba dando BO. Então eu prefiro já, sabe, já deixar tudo certinho e a gente vai fazer um tiozão poderosíssimo. Então eu já tô com um hit aqui. Eu tenho tempo de recarga. Menu de missões. Vamos dar uma olhadinha no menu de missões. Beleza, sua tela. Tá, eu já tenho aqui a missão, não quero mexer. Participe de um grupo de uma ótima... Tá, eu não quero participar de grupo nenhum. Só deixa eu dar uma olhadinha mesmo. Dá pra solicitar amigos, né. Dá pra gente ajudar, chamar amigos pra participar do grupo. E afins. Tranquilo, cara. Deixa eu ver a velocidade dele na água, só pra curiosidade. Cara, ele não é tão lento na água pelo menos. Mas ele não é bom na água, entendeu? E ó que o Tironossau no Rex, cara. Ele era um bom nadador, hein. Era um bom danador. Nadador. Mas tudo bem, né. Tudo certo. Até aí tudo bem. Vamos lá. Vamos sobreviver com ele. A ideia é essa. Eu quero ver se eu consigo ficar vivo com ele bastante tempo, tá. Porque vocês sabem que é um pouquinho complicado. Esse jogo, ele é bem complicado, tá. Pelo menos pra mim, mais do que The Isle, cara. O The Isle, você fica vivo e, tipo, faz os trâmites aí e você já tá tranquilo. Entendeu? Aqui nesse jogo, mano, você tem que fazer um trâmite gigantesco, meu parceiro. Pra qualquer coisa. Tipo aqui. Como é que eu vou catar essa alga, cara? Se eu tô aqui na quininha, entendeu? Não dá pra eu fazer por aqui. Eu tenho que ir lá do outro lado pra pegar a alga. Pra gente conseguir experiência. Vamos com o nosso Tironossauro Rex. Ele, pelo menos, parece que é rápido, né. A estamina dele, deixa eu ver. A estamina dele tá durando bem, cara. Eu acho que ele, na fase adulta, aqui, a estamina vai com Deus. A estamina vai muito rápida. Aqui na fase jovem, né, juvenil, enfim. A estamina demora pra caramba pra descer. Então é menos mal, né. É bem melhor, na verdade. Vamos pegar aqui. Eu não quero ir muito ali pra água. Porque o Rex, mano, não vale a pena não, cara. Ele aqui, se acabar a estamina dele, mano, já era. O bichão vai afundar e vai morrer afogado, entendeu? Aí é o ponto, né, um pouquinho complicado de usar ele aqui. Mas beleza. Vamos pegar aqui e coletar um pouquinho de alga. Até eu acho que é por isso que é um dos motivos que ninguém usa, tá? Assim, eu acho muito difícil encontrar um Rex adulto nesse jogo, tá? É muito difícil você achar um Tironossauro Rex adulto nesse game. Porque, realmente, é bem difícil chegar na fase adulta com ele. Mas, né, como sempre, vamos tentar. Não custa nada ainda, mas eu, pelo menos, já uso um Dino diferente. Eu tenho todos os Dinos do game, então dá pra gente fazer vários testes, né? Vamos lá. E pra quem não sabe, pra quem não sabe, pra poder evoluir o Dino, você tem que fazer as missões, tá? Não, você não evolui dando dano em Dino ou matando criaturas. A não ser que seja parte da missão, tá? Mas o principal é você matar Dinos, tá? Tipo, matar as criaturas. Vai matar Dinos. Fazer as missões. Matar, como eu falei, matar Dinosauros não quer dizer que você vai ganhar XP nem nada disso, tá? Mas vamos lá. Como sempre, né? Eu jurava que lá no início dava só XP. Dava XP, na real, se você fizesse as kills. Mas não é assim que funciona, não, meu parceiro. Infelizmente, não é assim que funciona. Ajudaria bastante, pra ser sincero, se fosse com kill o XP. Mas não é. Deixa eu ver por onde que eu consigo descer, cara. É por aqui? Nossa, eu sou muito pequenininho, mano. Acho que se eu cair daqui eu morro, não morro não? Deixa eu ver se eu tomo muito dano. Não, não tomei muito dano não. Beleza. Será que aqui é queda d'água ou será que eu consigo descer? É queda d'água. Beleza, não dá pra descer. Show. Vamos dar a volta então, vai. Encontre e entre em uma toca através de uma pedra da toca. Encontre uma waystone. Chegar no local, no caso, né? Tempo restante 27 minutos. E tem também matar três pletistrix. Enfim, vamos lá. Tem uma missão que tá aqui na frente. Já tem uma missão que tá bem ali na frente. Agora eu quero ver. Ah, por aqui dá pra descer. O Tiranossauro Rex até que é rápido. Pensei que ele era bem mais devagar ou a estamina caía super rápido. Mas ele é tranquilo até. Tem uns itenzinhos de modificação. Deixa eu ver o que ele faz aqui. Ah, ele só abre a boca, no caso, aqui. Ele só abre a boquinha. Deixa eu ver o que mais. Aqui ele provavelmente vai olhar pros lados. Padrão. Deixa eu ver o que os outros fazem. Tem o grito do Tiranossauro Rex, no caso. Deixa eu ver aqui. Esse tiro aqui. Ah, ele tá cumprimentando, cara. Que isso? Ele coloca a patinha pra trás. Ah, aqui. Ah, ele dá uma sacudida. Show. E eu acho que só, né? Tem o grito do Tiranossauro. Só que todas essas movimentações, o grito, por exemplo, do Tiranossauro tá bem baixinho, né? Porque o bichinho é nível inferior do nível inferior, né? Então vai ficar bem complicado pra gente poder fazer. Mas vamos lá, cara. Vamos fazer o Trampit pra gente poder criar os dinos. Ó, aqui na frente tem coisa pra gente pegar. Deixou o Ribeiro da Areia Fofa. Vamos lá. Ó, tem coisinha aqui pra gente pegar. Deixa eu ver. O que acontece? Nesses itenzinhos aqui, essas missões de caçar criatura, quando você é um carnívoro bem grande, na verdade nem sempre, mas a maioria das vezes vai ser só herbívoro, tá? Caça um herbívoro. Vai atrás de um herbívoro. Quando você tá menor, vem atrás dessas criaturas menores aqui pra gente poder fazer. O Pletistrix, se eu não me engano, é aquele... Parece um Dimetrodonte, mano. É uma criatura pequenininha, parece um Dimetrodonte. Então, assim... Ó, pinha. Tem pinha ali, ó. As verdinhas são pinhas. Dá pra gente fazer outras missões também. Eu tô recuperando um pouco de estamina porque, né? O bichinho deve correr. Não sei se eu sou rápido o suficiente pra pegar. Mas, vamos lá, né? Dá uma... Enfim, cara, mexe aí. Deixa eu ver. A gente tem que matar três, no caso, né? Cava, meu querido. Vamos ver se a gente encontra alguém aqui. Vai, meu parceirinho. Aqui são várias espécies que saem desses túneis, tá? Não é só o Pletistrix ali, o Petistrix. Então pode vir... Ah, já não é, tá vendo? É um rato. Deixar quieto esse bicho pra lá. Eu não vou nem seguir, mano. Não vou nem atrás correndo, não. Vamos fazer a missão aqui, ó. Vamos coletar as pinhas. Eu demorei pra descobrir que isso daqui era pinha, hein? Demorei demais pra descobrir que isso era pinha. É verde. Pinha pra mim é de outra cor, cara. Não é verde a pinha, entendeu? Aí eu... Nossa, eu ralei pra conseguir, né? Identificar isso daqui. Mas tá, beleza. Vamos lá. Fazer essas missões vermelhas. Missões vermelhas são de áreas, tá? Área. De área, né? Não são de áreas. São de área. As azuis são do mundo. Beleza? E as verdes, se você, por um acaso, estiver jogando com um amigo, as missões vão ficar verdes. Aí são as missões colaborativas, né? Eu recomendo bastante, se você estiver jogando com um amigo e quiser passar bastante de nível, deixa o seu amigo finalizar a missão ou peça pra ele deixar você fazer toda a missão. Porque normalmente é missão em grupo, missão em dupla, missão em quatro pessoas, enfim. Ela dá bem mais XP do que solo, tá? E ainda mais se você fizer sozinha a missão que é pra quatro pessoas. Você vai ganhar bem mais XP e moeda também. Então é uma dica só se você tiver interesse em, né? Tentar finalizar o subir de nível um pouco mais rápido. Vale a pena você fazer junto com seus amigos. Eu encontrei várias pinhas, cara. Só que 50 era pra ter mais aqui, na verdade, não é não? Meu campo de visão tá bem limitado. Então eu não consigo procurar aqui. Ali na frente, ó. Tem bastante. O espinossauro, quando eu tava usando ele, cara, ele é muito alto. O espinossauro é mais alto. Pra vocês terem noção, o espinossauro é mais alto que o tiranossauro rex, cara. Na fase adulta. Então dava pra ver tudo. Só que, assim, atrapalhava um pouco por ser alto, né? A parte de floresta fechada. Nossa, mas atrapalhava demais. Porque eu não conseguia ver os meus adversários. Não sei se tem até vídeo que eu... Cara, eu acabei morrendo porque eu não conseguia ver o cara no meu pé. Sabe? E aí vem a três junto. Porque normalmente, né? Os caras pequenininhos vêm, faz banda e fica todo mundo junto aí. E todo mundo sai fechando e vai pra cima aí da B.O. Beleza, peguei mais uma missãozinha. Tem uma missão de toca. Tem uma toca aqui perto? Cadê eu? Deixa eu ver onde que eu tô aqui. Ó, tem um símbolo ali na frente. Tem essa wheystone aqui na frente. E tem um outro objetivo ali pra gente encontrar os lugares, né? O gigante adormecido tem por restante 22 minutos. Encontrar a localização do gigante adormecido. Essas missões de localização é pra você ir pro local. É só realça aí pro local. Você chega lá, para e chega perto. No caso, né? Você já finaliza a missão e já era. Entendeu? Então é tranquilo de você fazer essas coisas. Mas vamos lá. Ó, tem ali na frente. Localização tem a toca. Tem a wheystone que tá ali na parte esquerda, né? A verdinha que são as wheystone. Pra quem não sabe também. Tô passando vários tutoriais aqui, cara. É tudo informação. Wheystone, pra quem não sabe, cara. Wheystone é... É a parte de comunicação, de teletransporte. Se você estiver jogando com um amigo, mais de um, né? Se você estiver jogando você e mais um amigo. A wheystone funciona como um teletransporte. Normalmente, tá? O jogo faz o quê? Quando você respawna, quando você respawna no local, ele te joga longe de qualquer outro player, tá? Ele vai te jogar longe de qualquer outro player. E quando ele faz isso, às vezes você tá jogando junto com alguém, ou quer jogar junto com alguém, faz grupo. Mesmo se você fizer grupo, ele vai te jogar lá do outro lado do mapa, tá? Então, é interessante você usar a wheystone. Ela é pra você transportar o seu colega pra perto de você, ou você ser transportado pra ele. Você vai na wheystone, faz uma solicitação. Ele também tem que ir em outra wheystone, no mesmo servidor. Ele vai receber o convite, vai entrar por lá e já era, cara. Só felicidade, entendeu? A toca é pra você fazer alterações no seu dino, no caso. A gente pode comprar as alterações aqui mesmo. No nosso item de personagens, né? Ali na parte de personagens. Só que pra fazer alteração no personagem, é só indo na toca. E tem como você modificar a toca também, colocar uma casinha pra você. Isso é a partir de... É assim, é a cada dino, tá? A cada dino você faz isso. Não é uma modificação única que você faz pra todos os seus dinos, não. A cada dino você tem que ir lá, pegar e fazer essas modificações. Então, dá trabalho mesmo, demora pra fazer. É um pouquinho chato essa parte. Mas só se você, obviamente, quiser fazer isso também. Você tem a opção de não fazer, beleza? Aqui, mano, como é que eu vou sair daqui? Eu preciso encontrar como eu vou descer ali. Ó, aqui não desce. Deixa eu ver aqui pra frente. Será que dá pra gente descer? Eu preciso chegar na Wastestone pra gente fazer... Completar essa missão. Ó, tá fechado. Os lados desses dinos aqui que, tipo, tomam dano de queda é absurdo, mano. Se eu cair daqui, eu morro. Se eu cair de um lugar um pouquinho mais alto, eu morro. O espionossauro, pelo menos, é assim. Se ele cair de um local... Cara, que é menos da metade do tamanho dele, ele toma hit kill. Praticamente. Ele perde toda a vida, entendeu? Então, tem... É por isso que aparece o tutorial a cada dino também. Tem essa questão. Quando a gente começa a fazer lá a luta e tal, aí vem o tutorial. Aparece o tutorial por causa disso, tá? Então, a cada criatura tem uma particularidade diferente. Eu vou fazer essa missão depois, pra ser sincero. É, não tem onde eu posso entrar. Aqui por baixo, bem provavelmente não é, né? Por aqui, eu acho que não é não. Tá vendo que tem essa entrada aqui, ó? Cadê? Tá aqui no cantinho, ó. Eu acho que não é por aqui, não. Pra ser sincero. É por aqui, sim. Mas, beleza. Chegamos. Vamos completar essa missão também. Olha lá a Wastewstone. Famosa. Cheguei. Tô chegando. Nossa, eu sou muito pequeno, cara. Eu sou muito pequenininho. Tô chegando. Vamos lá. Usei. Aqui eu consigo chamar alguém, se eu quiser, pra perto de mim. Você descobriu uma Wastewstone. Usei a pra teletransportar. Seus amigos aqui. Envie a seu amigo um convite de Wastewstone que ele possa aceitar na tela de seleção de personagens. Ao fazer o login, eles aparecem ao seu lado nessa Wastewstone. Mentira isso daqui, cara. Nunca funcionou esse negócio não, cara. Você tem que solicitar e você tem que aceitar perto de uma. Pelo menos funcionou comigo. Não sei se é brisa, cara. Mas funcionou comigo. Quando ele te manda um convite de... A não ser que foi feita a atualização. Teve diversas atualizações recentes aí no game, né? Só que antes, você só conseguia fazer o teletransporte se você estivesse do lado de uma Wastewstone e aceitassem por ela. Mas, como tiveram atualizações no game, pode ser que agora, em qualquer lugar, se eu chamar, você vem pra mim. Aí tudo bem também. Então, tranquilo. Tem que tomar cuidado pra também, cara. Não é sempre assim que você pode aceitar. E você só pode aceitar convite de quem você conhece. Se você aceitar convite de quem você não conhece, pode dar ruim. Pode dar ruim. Pode dar, na verdade, bem ruim. Porque, mano, é meio pesado. O cara pode chamar fingindo que é seu amigo. Chega lá, tem uma porrada, tem um bando todo e vai lá e te mata ou come você. Enfim, tem uns trâmites aí, cara. Tem que tomar cuidado. Eu tô chegando ali na missão. Deixa eu ver aqui, peraí. E tem uma toca ali perto também. Eu vou finalizar, pelo menos, primeiro essa missão aqui. Caraca, o crescimento é inibido. Logo quando eu bato no negócio, ele já inibe o crescimento. Mas ele cresce a todo momento, tá? A barrinha de crescimento do jogo, ela não é igual o The Isle. Deve ter muita gente que veio conhecer esse jogo por causa dele, né? Mas não é igual o The Island, né? Ou The Isle. Quando você bater adolescente, você não vai crescer do nada. Você vai crescendo à medida que vai chegando perto do adolescente, sub-adulto e adulto. Então, eu já cresci um pouco. Eu já cresci. Aquele amarelo ali, a parte amarela, amarela, não amarela mais apagada, é a parte que eu já cresci. Então, eu já cresci um pouco já desde que eu comecei a jogar, entendeu? E vai indo, cara. Vai indo, vai fazendo. Tem alguns esquemas legais do game também. Nesse início, eu não sei se eles vão permanecer assim com o jogo. Mas... Se por um acaso você começou a jogar agora e você está morrendo de fome, tá? Morrendo de... Água não, porque dá pra ver água pelo mapa, né? Mas... Se você estiver morrendo de fome, cara... Tipo, tá osso a situação. O jogo, ele vai te passar uma localização de um cadáver, provavelmente, tá? É um cadáver pra você chegar e poder... Eu finalizei a missão? Finalizei. Pra você chegar e pegar o cadáver e acabar comendo, né? Pra você não morrer de fome. Então, ele te dá uns auxílios aí. Não sei, como eu falei, não sei se é só nesse início. Não sei se vai ficar assim pra sempre. Ajuda bastante, né? Porque às vezes a gente está aqui... Por exemplo, eu. Como é que eu vou caçar um carnívoro, cara? Ou um herbívoro? Como é que eu vou sair atrás de um dino assim? Não dá. Às vezes até dá, mas... Cara, vai ser bem difícil. Pelo menos no estado que eu estou. Então, às vezes é legal essa ajuda, tá? Ainda mais pros filhotes. Eles podiam, na real, eles podiam deixar isso daí finalizado assim, focado nos filhotinhos, né? Porque filhote normalmente é bem mais difícil de upar, de encontrar comida, os trampos todos. Entendeu? Então, fica mais fácil mesmo. Eu acho que eu não vou encontrar mais flores aqui não. Encontrei só aquele montinho mesmo na sorte. Acho que não encontro mais nada pra cá. Vou deixar quieto e vou continuar indo ali pra toca. A toca que se a gente entra... As missões do mundo, elas dão bem mais XP, tá? As missões do mundo normalmente dão mais XP. Só essas missões de localidade aí, de você até o local, que não dão muito XP não. Elas dão XP básico só pra você subir um pouquinho. Mas, tá tudo certo. Tinha florzinha aqui, eu jurava que tinha mais pra cá. Normalmente, perto de uma, sempre tem mais. Normalmente, né? Não é sempre. Tô procurando, não tô vendo mais nada, pra ser sincero, né? Chegou a gigante adormecida. Eu acho que não tem mais, não. Eu vou continuar indo pra toca e só vamos. Sem crise, sem preocupação. Não tem nenhum dino aqui perto, graças a Deus. Então, vamos pra toca. Eu tô chegando, tá ali na frente. E essas moedas do game que a gente consegue, mano, de completar as missões e afins, a gente usa pra comprar ataques novos, habilidades novas, skills novas pro jogo, sei lá, pele nova, né? Mudar a cor da pele. Porque aqui, por exemplo, não sei se vocês perceberam, eu sou o verde, né? Esse dino aqui, mano, pra ele ter a cor que você quiser, você tem que chegar na fase adulta, tá? À medida que você vai crescendo, tá vendo aqui que a minha skill do meu dino tá diferente? Tá vendo, ó? Ele tá branco, meio verde, tá vendo? E aqui que a gente tá pegando é totalmente verde. A pele dele vai mudando à medida que ele vai crescendo, tá? Então, se você comprar uma skill, ou uma skin, no caso, né? Vermelha e ele ainda tá verde, você fala, tipo, Caraca, o que aconteceu que não tá funcionando? É por isso, tá? Provavelmente você não chegou na fase adulta ainda, tá? Ou, assim, à medida que você vai chegando perto da fase adulta, você vai perdendo essa pele inicial do game. Beleza? É isso. O Tiranossauro Rex é isso daqui mesmo que vocês estão vendo. Ele é verdinho, 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 tá? E o Spinosauro também tem uma cor específica, tem uma skill específica, no caso, né? Tem um formato específico aí que você tem que... Mano, você vai jogando e com o tempo ele vai mudando, vai se transformando, aí você vai vendo a diferença nele mesmo. Beleza? Dá um trâmite aí, dá um pouquinho de dificuldade, mas você vai vendo. Eu tô de olho pra ver se não tem nenhum carnívoro ou adversário aqui perto, porque, mano, se vier, a situação vai ficar um pouquinho complicada pro meu lado. Porque eu ainda sou muito jovem, cara. Eu tô muito... Ô, cara, você levantou por quê, meu parceiro? Deita aí, meu parceirinho. Eu sou muito jovem, tá? E eu tô jogando no PS4 pra quem tem interesse, depois de uma cota que eu tô jogando, né? Estou jogando no PS4 pra quem está interessado. E se você deita, você recupera a estamina dele bem mais rápido também. Então, vale a pena, tá? Vale bastante a pena. Ó, recuperei, levantei, grande monstruoso Rex. Não sei... Eu acho que eu peguei macho, eu não reparei se eu peguei fêmea ou não, mas eu acho que eu peguei macho. Não sei se nesse jogo vai... Provavelmente vai ter a questão de... De... Fêmea, macho, né? Se vai dar pra procriar, criar ovos e afins, né? Botar ovo. Porque se eu não teria macho nem fêmea, né? Teria só o dinossauro, entendeu? Tira o anossauro Rex, espinossauro e afins. Eu acho que vai ter mais pra frente sim. Vamos chegar aqui na toca, ó. Tem uma missãozinha ali na frente, só que essas missõezinhas... Acho que pra mim vai ficar um pouquinho complicado. Eu não tô tão rápido assim, não. Na verdade, eu vou perdendo velocidade na medida que eu vou crescendo, que eu vou ficando mais pesado, né? Então vai ficando um pouquinho mais complicado, cara. Vai ficando um pouquinho mais difícil. Minha estamina também vai indo mais rápido na medida que a gente cresce. Entrar em Home Cave. Vamos dar uma olhadinha aí, que a gente já completa uma missão. Vamos dar uma olhada aí nessa Home Cave aí. Tô chegando, hein? Aqui, entrei. Ganhamos mais XP. Agora eu tenho que interagir com a pedra da toca. Personalizar. Isso daqui dá pra gente customizar a nossa toca, no caso, tá? Dá pra fazer customização da toca. Tem a opção aqui também, mano. Não sei se vocês repararam aqui, de convidar amigos, tá? Esse convidar amigos é pra convidar o amigo pra ver a sua toca. Não é pra você jogar, tipo, junto ou você vai convidar ele pra cá e vocês vão sair junto da toca. Eu tô falando porque eu pensei que era assim. Aí depois eu me enganei e acabei me arrependendo de ter gastado todo o meu dinheiro. Né? Mas... Dinheiro não. Gastar minhas coisas. O que é isso? Quebra de osso. Carregue o ataque causando quebra de osso baseado na duração do carregamento. Mordida debilitante. Dano baixo e pouca quebra de ossos. Causa dano médio. Hum, entendi. Mordida debilitante. Essa daqui, na verdade, parece ser mais interessante. É que é dano baixo, no caso, né? Bom, vamos lá. Peguei aqui o negocinho. Ó, 24... Essa colheita de flores aqui eu já ignorei esse negócio aqui porque a gente não vai completar agora, não. Isso daí vai ficar com tempo aí e vai deixar passar. E tem também essa parte. Essas missões de área, que são as missões vermelhas, elas são literalmente de área, tá? Então, com o tempo, elas vão sumir. Aí o bichinho fugiu, mano. Tinha um bichinho na frente da toca, cara. Saiu correndo do nada. Do nada. Fugiu. Também vai fugir. Vou fazer o quê? Eu não consigo nem correr atrás dele. Minha velocidade é mínima. Não tenho velocidade pra nada, na verdade. Bebe um pouquinho de água aí. E vamos sair daqui. Eu não sei se ele vai voltar. Ele era um filhote também. Eu não sei se ele queria fazer coisa, mas era um filhote herbívoro, no caso. Opa! Ih, já deu ruim, já. Já deu ruim, já deu ruim. É, só que aqui, ó. Aqui no caso, eu sou filhote, mas... Ó. O cara tem ataque de cauda, no caso. Filha da mãe. Sai, 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 sai. Pera aí, meu parceiro. Aí, eu vou morrer. 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 Não. Ah. Ai, ai, ai. Morrer. É isso. É isso. Tirando só o Rex pequenininho. É, o cara fica... Mano, o cara tá... O cara fica comemorando o quê, meu querido? Morri, mano. Olha o meu tamanho, meu parceirinho. Ó o Spino aqui pra gente, ó. Spinosauro topzera, grandão. Tá quase adulto agora, no caso, né? Temos o nosso Later of Nix. Nossa, mas o tirão do solo Rex cresceu bem até, cara. Tava fazendo a missão aqui. E tem esse trânsito também, que é meio zoado, cara. Quando você morre, você perde XP. Só o caramba. Você perde muito... Mano, você perde muito XP, mano. Isso é muito chato. É a única parte, assim, que realmente atrapalha o game, tá? Você perde muito XP. É, na verdade, não atrapalha, né? Normalmente, se você morre, você volta do início, né? Tipo, você zera e volta com ele pequeno. Então, é uma coisa boa. Uma coisa legal que acontece, se você, por um acaso, passar o seu nível, né? Porque agora que eu tô num nível bem baixo, né? E eu só tô crescendo pra chegar ali no nível juvenil, se não me engano, ou adolescente. Enfim, quando você passa e alcança esse objetivo, caso você morra, você não reinicia do zero, tá? Você não passa a ser de novo juvenil e afins. E isso até onde eu sei, a não ser que você morra, tipo, várias vezes sem experiência. Aí o game não tanca e você vai voltar de classe, entendeu? Então, né? Mas é, cara, é complicado, mano. Tem que jogar, tem que ter a ability, tem que ter a manhã do game. Mas você viu ali que o Alossauro tancou ali, né? O bichinho me pegou de jeito, cara. O Alossauro, eu acho que me viu batendo no herbívoro e veio pra cima, cara. Eu não sei se estavam jogando junto, mas... Meu Deus do céu. Vocês viram ali que tirar o Alossauro Rex é um pouquinho complicado. Eu não sei se eu vou conseguir chegar na fase adulta, assim, tranquilamente. Ou se eu vou chegar na fase adulta, né? Mas não custa tentar. A gente vai jogando até conseguir. Deixa eu ver se consigo pegar algum outro item pra cá. Não tem mais nada, mano. Ah, tem lá... Aqui. Ah, não. Pega aí. Pega aqui, meu parceirinho. Já tá aqui embaixo mesmo? Deixa eu ver aqui, ó. Pegar aqui, ó. Pera aí. Ele não dá ré no caso, né? Pelo menos ele vai de lado, ó. É aqui assim eu consigo controlar ele melhor, ó. Assim eu consigo controlar ele melhor. Cara, você quer vir aqui, meu parceiro? Sai daqui, meu querido. Sai daqui. Não, vou dar até um... Ó, vou dar um gritinho aqui. Sai daqui, meu parceiro. Os caras aqui gostam de vir pra cima. Nem vem, meu chumps. Se ele vier pra cima, a gente já sabe, né? Passa... Nossa, passa a dentada. Tá, mas é pra lá que eu tenho que ir, no caso. Deixa eu ir pra cá, ó. É um espinossauro filhote também. É um espinofilhotinho, ó. Mas vamos pra cá, ó. Que é a missão que a gente tem ali, que é de reconhecimento, no caso, né? Eu tenho que ir pra uma missão de reconhecimento que está, inclusive, bem longe, mano. Caraca, longe demais. Em vez de eles facilitarem um pouquinho pra gente, não, cara. Os caras dificultam mais ainda. Já é difícil porque tem uma porrada de dinos aqui pra matar a gente, mas... Beleza, né? Vamos lá. Sem crise, sem crise, sem crise. Vamos lá. Deixa eu chegar e a gente ver se a gente consegue chegar mais próximo aí pra ver. O local. Tá ali na frente, ó. Mas aquilo lá, certeza. Era um alossauro, cara. Eu achei, pra ser sincero, é porque eu acho que eu sou pequeno, né? Se eu fosse grande, ia ficar difícil também. Mas a mobilidade do tiranossauro é tranquila. Tipo, filhote, no caso, né? Ele tem pouca vida só, né? Óbvio, né? Filhotinho. Mas vocês viram aí que com o alossauro, eu acabei de nascer. E ainda assim foi um pouquinho fácil da gente controlar. Ele tinha ataque de cauda, então se ele não tivesse, a gente tinha conseguido tancar. Mas o bichão tava debilitando ali com o ataque de cauda. Ele tava deixando a gente meio lento. Né? Mas tudo bem. Deixa eu ver se o espino não tá vindo atrás da gente, não? Acho que não, né? Não. Graças a Deus. Se tivesse vindo, aí a situação fica um pouquinho complicada pra gente, né, cara? Imagina o espinossauro colado aqui comigo. Nossa senhora, não ia ficar legal não, hein? Não ia ser legal. Coladinho aqui, o negócio ia ficar meio tenso pra mim. Mas beleza, vamos continuar aqui. Deixa eu recuperar minha stamina. Deixa eu deitar aqui, vai. Senão a gente não vai sair de nada aqui. Deixa eu ver quanto que eu tenho. 695. Cara, eu não vou liberar nada não, porque eu acho que eu ainda não cresci muito. Mano, pode ficar deitado, meu parceiro. Pode deitar, sentar, descansa só, porque se você não descansar não vai dar em nada. Olha o T-Rex sentadinho aqui. Olha que bonitinho. Sentado, cara. Sentado, meu parceiro. Você tá descansando. Lembrando também que a gente tá com o grupo do Discord, se você tiver interesse, se você ainda não entrou no nosso grupo do Discord, tá aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá, clica e seja feliz. Se inscreve no canal se você gosta de Patch of Titans, ou se você vai comprar o jogo pro PS4, se ainda não comprou, tá pensando, já jogou pro Mobile, né, no caso. Se eu não me engano teve, né, ou tem pro Mobile. Eu sei que já teve algumas pessoas que comentaram pra mim que tinha. Eu sei que ele é pro PC. Originalmente pro PC foi adaptado pro Mobile, né, pra celular, e agora tá no PS4. E, se eu não me engano, também tem pra Xbox One. Pelo menos foi o que falaram pra mim, tá. Eu tô falando o que eu sei. Pra mim só tinha pra PS4 e PC. Não sabia que tinha nem pra Mobile, pra vocês terem noção. Mas, tudo certo, né, cara. Tá tudo certo. Vamos seguir aqui, ó. Matar três criaturas Platrinix. Eu vou fazer uma tentativa de novo. Tá aqui embaixo. Vamos ver se a gente encontra. Porque esse daqui, se eu não me engano, é aquele Denonico. Denonico, não. É um Dimetrodon pequenininho. Só que o negócio tá... Ah, tá. Eu pensei que tava no meio da água. Não, não tá no meio da água, não. Tá aqui no cantinho. Dá pra gente fazer. Vamos lá, vamos lá. Aquele carnívoro lá, mano, mas me pegou de um jeito. Meu Deus do céu. Eu fui tapeado, nossa, lindamente. Esse jogo aqui é meio tenso pra jogar, mano. Não tem tanta gente em servidor. Deixa eu ver, pra vocês terem noção. O servidor aqui, ele comporta até 80. 76 pessoas jogando online no momento. Então, assim, tem bastante gente. Até tem, mas... Demora pra você encontrar algumas pessoas. Porque o mapa é gigante. E como o jogo lançou agora, bem provavelmente depois eles vão abrir e colocar mais mapas no game, tá? Deixa eu dar aquela... Aquela mexida aqui pra ver se a gente consegue soltar algum dino. Vai, cara. Oxe, não aparece a opção. Deixa eu sair e entrar de novo. Pera aí. Aê, perturbação. Só não sei se o Rex é rápido o suficiente. Mas vamos lá. Vou tentar matar um só. Vamos esperar pra ver se sai. Saiu. É um rato, cara. Não vai. O rato não vai. Ih. Cadê? Mano, o bichinho meteu o pé, mano. Eu virei pra olhar a câmera. O bichinho já sumiu, já. Não, tá beleza, então. Tudo bem, cara. Não faz parte da missão, né? Não faz... Não, faz parte da missão. Mas o rato não faz. Porque não é ele a missão, no caso, né? Eu tenho que matar três pletes, não sei das contas ali, que não é o ratinho, tá? Então, tá beleza também. Se saísse o rato, aí eu ia correr atrás. Mas também... Vamos lá. Nossa, eu fiquei chateado, mano, que o cara me matou. Agora eu parei aqui pra pensar. Porque ele tirou muito, muito de espelho da minha vida. Se eu morro de novo, já era. O zóio é esse. Se você tiver que tirar um só do Rex, é legal se você, né? Fizer coisa. Inclusive, eu até vou procurar aqui, mano. Alguém... Deixa eu ver. Alguém... Alguém de Rex. Deixa eu colocar aqui, porque agora eu fiquei curioso. Se tiver alguém de Rex, vai ajudar bastante. Alguém de Rex. Pera aí. Alguém de Rex. Deixa eu mandar aqui. Pode mandar. Jurava que tinha alguém aqui. Eu jurava que tinha alguém aqui. Mas beleza, não tem. Vamos esperar. Daqui a pouco aparece alguma coisa. Eu mandei no global, cara. Eu não mandei nem no servidor... Não. Eu mandei no servidor que a gente tá, no caso, né? Enfim, vamos lá. Se tiver alguém de Rex aí, quiser fazer time, seria interessante. Os caras provavelmente vão pegar bichão grande. Se eu tiver filhote com... E aí... E aí